Não tava assim não. Não tava assim não, do nada, abri o live. Meu Deus! 40? Vamos, 190. 190. Vamos treinar urgente. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Vem cá, vim cá. Vem cá, vim cá. Vem cá. 1,5. Vem cá. Vamos. Oh, mano Onde eu tô? Meu Deus Oh, meu Deus Oh, mano Oh, mano